Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o pai da Paulinha será atropelado e Paulinha, vendo tudo, nega a ajuda ao seu próprio pai. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. Ah, e aqui no canal tem um capítulo narrado de mulheres apaixonadas todos os dias. Vamos ao vídeo. Oswaldo vai para o mercado, muito magoado, triste, andando de cabeça baixa, muito abalado, depois que Paulinha o humilhou e o tratou muito mal. Ele está super distraído nisso, ele vai atravessar a rua e é atropelado. E Paulinha e Marcinha estão no carro ali, o motorista está dirigindo, elas estão todas felizes, cantando. Nisso o motorista para o carro e Marcinha diz o que foi, Nestor? E o motorista diz um acidente, alguém foi atropelado. E Marcinha diz, será que foi grave? Nestor diz, eu acho que é o Oswaldo, porteiro da escola. Marcinha e Paulinha ficam olhando assim. E Marcinha diz, olha lá, Paulinha, é o seu pai sim. E Paulinha fica olhando com aquela cara de nojo. Vê que é o seu pai e diz, não, não é ele não. Vamos, vamos, Marcinha, eu odeio ver acidente, vamos. Nisso o motorista diz, é sim, Oswaldo. E Marcinha diz, é ele sim, Paulinha. Marcinha e o motorista saem correndo para ajudar o Oswaldo. E Paulinha diz, não, não, Marcinha, vamos, vamos. Já tem muita gente lá ajudando ele. Não vamos lá não. Marcinha e o motorista saem correndo e vão ajudar o Oswaldo sim mesmo. Paulinha pedindo que não ajudem o Oswaldo. E nisso já tem várias pessoas lá o ajudando, ajudando ele a se levantar. Marcinha chega correndo e diz, o senhor está bem? E Oswaldo diz, eu estou, estou, estou doído assim, meio dolorido, mas eu estou bem. E o motorista que o atropelou diz, me desculpa, meu senhor, mas o senhor não olhou para atravessar a rua. E o Oswaldo diz, me desculpe, eu sei que o senhor não tem culpa, a culpa foi toda minha. Eu ultimamente ando com a minha cabeça tão ruim, sabe? E nisso fica aquela bruxa da Paulinha nojenta, olhando assim, com aquela cara de nojo de longe. e não vai ajudar o seu pai. Não vai nem para perguntar como ele está. Nisso Cláudio que está passando, vê que Oswaldo sofreu um acidente, para com a moto rapidamente e vai ver se ele está precisando de alguma coisa. E Cláudio diz, está tudo bem o que aconteceu? E Marcinha diz, Oswaldo, o pai da Paulinha foi atropelado. E Cláudio diz, o senhor está sentindo alguma coisa? E Oswaldo diz, está doendo um pouco aqui, um pouco ali, mas não é nada não, não tem problema não, saia logo. E Marcinha diz, Oswaldo, vamos para o médico? Sim, tiramos uma radiografia, vamos ver se não quebrou nada. E Oswaldo diz, não é nada não, Marcinha, eu sou de ferro. E Cláudio diz, Marcinha, leva ele para a clínica do papai, assim eles fazem os exames, um raio-x e vê se aconteceu alguma coisa. E Oswaldo diz, que raio-x que nada, seu Cláudio? Nada, está doido, isso é coisa de gente rica, eu sou pobre. Pé de chinelo e Cláudio diz, ninguém vai cobrar nada do senhor, seu Oswaldo. Pode deixar, vamos indo, que depois eu vou seguindo vocês de moto, tá? E Oswaldo diz, essas coisas de hospital, não gosto não. E Marcinha diz, deixa de ser teimoso, seu Oswaldo. Vem no meu carro que eu acompanho o senhor. E nisso, Marcinha e Cláudio ajudam Oswaldo ir até o carro. E a bruxa da Paulinha fica só olhando com cara de nojo e não ajuda. O motorista da Marcinha pega as sacolas que o Oswaldo tinha em sua mão, que caiu quando foi atropelado, põe atrás o carro. Nisso, Paulinha que está bem na porta, onde vão colocar Oswaldo dentro do carro. Ela olha assim pro Oswaldo com aquela cara de nojo, não fala nada. Nem abre a porta para ajudarem a colocarem o pai dela dentro do carro. Ela vira as costas e sai e vai do outro lado do carro e fica olhando com cara de nojo para o seu pai o tempo todo. Eles ajudam o seu Oswaldo a entrar no carro, o motorista entra no carro, Marcinha vai na frente ao lado do motorista e atrás ficam Paulinha e seu Oswaldo. Oswaldo todo machucado vai para encostar assim a cabecinha no ombro da Paulinha. Paulinha faz assim com o ombro, puxa e olha assim com aquela cara de bruxa nojenta que ela tem para o pai dela que está chorando e finge que ele nem está lá, nem pergunta como ele está. E Cláudio fica olhando assim de longe. Seu Oswaldo vai fazer os exames para ver se está tudo bem. E andando ali nos corredores da clínica estão César, Marcinha, Cláudio e a Paulinha. Marcinha, César e Cláudio estão conversando e Marcinha diz que poderia ter sido bem pior, podia ter sido muito grave. E César diz, eu sei. E Cláudio diz, é, ainda bem que ele é um touro, seus Valdem. É baixinho, mas é um homem muito forte. E César diz, é, mas às vezes aparenta que não é nada na hora que acontece, mas algumas horas depois podem surgir problemas. E Paulinha diz, a gente viu que não foi nada demais, não. E Marcinha diz, mas o que custa a Paulinha de fazer ele para ver se está tudo bem? Para tirar as dúvidas, fazer alguns exames? E Cláudio diz, ele bem que não queria vir, né? E César diz, é, seu pai, Paulinha, o que que há? E Paulinha diz, ah, nada, que ele não tinha que dar trabalho para ninguém. E César diz, Paulinha, filho, não tem trabalho nem obrigação, nem deveres. Filho, tem deveres. Nisso, César diz, vamos, vamos para a cantina. E eu vou pedir para depois levarem lá o seu Osvaldo lá e para falar como deu o resultado dos exames dele lá na cantina, assim que ele fizer os exames. E César diz, vamos na cantina. Daí nisso passa o enfermeiro e César diz, Adriano, o Adriano diz, pois não, doutor? E César diz, avisa o Zé Luiz, por favor, que depois que ele sair do raio-x, depois que o raio-x do seu Osvaldo ficar pronto, avisa ele que nós estaremos lá aguardando por ele na cantina. para aguardar os resultados dos exames e também para esperar o Osvaldo, daí se pede para ele levar o Osvaldo lá com nós. E nisso, eles estão esperando o elevador. E a Paulinha diz, Marcinha, você não acha melhor nos esperar no carro? E Marcinha diz, não, né, Paulinha? E todos entram no elevador. Estão todos na cantina esperando por seu Osvaldo. Nisso chega a Luciana, a Laura. E assim que seu Osvaldo chega, Paulinha levanta-se rapidamente e diz, vamos, vamos, Marcinha. E Marcinha diz, espera, Paulinha, vou terminar de comer meu sanduíche. E César diz, então, doutor, como vai? Como que deu os exames? E o senhor, seu Osvaldo, senta aqui, toma um cafezinho conosco. E o doutor olha para César e diz, nenhuma fratura, doutor César. E Osvaldo diz, ó, viu, disse que eu era de ferro, olha o muque que é o bíceps, ó. E César diz, mas o senhor é um atleta. E Osvaldo diz, é, desde pequenininho eu sempre pratiquei muito esporte, sempre carreguei muito peso na vida. Na escola mesmo, as coisas pesadas, eu que carrego areia, cimento, pedregulho, pedra, carrego tudo. E Paulinha fica olhando com aquela cara de nojo, insuportável o tempo todo. Não perguntou como o pai dela está nem uma vez. Nem para fingir que se preocupa com ele, não perguntou nem uma vez. Nisso, César, Luciana insiste em que seu Osvaldo sente junto com eles para lanchar. E seu Osvaldo senta e Marcinha empurra assim Paulinha para sentar bem ao lado do seu pai. Osvaldo olha assim para Paulinha e a Paulinha fica olhando com aquela cara de nojo, nojenta dela. E esse foi o vídeo do dia em que seu Osvaldo é atropelado e Paulinha nem sequer pergunta para o seu pai como ele está. O que vocês acharam da atitude da Paulinha? Gente, eu achei o cúmulo, achei um absurdo. Comentem aí e não se esqueçam, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscrevam no canal e não esqueçam do like, do joinha que ajuda muito o canal. Muito obrigada e fiquem com Deus!